Você percebe que aqui em São Miguel, o Michael Jackson veio nos visitar. Ele está meio diferente, cabelo curto, está de brinco, camiseta vermelha, mas é o Michael Jackson. Em algum momento você vai abrir os olhos, quando você abrir os olhos, a pessoa que eu te mostrar é o Michael Jackson. Você vai querer abraçar, vai querer tirar foto, vai ser o momento mais feliz da sua vida. No 3, quando você abrir os olhos, quem eu te mostrar é o Michael Jackson. Ele está um pouquinho diferente do que você vê na televisão, porque ele está disfarçado, mas é ele. 1, 2, 3, abro os olhos, a ponta aqui. Ah, caralho! Fome! Calma, que eu quero que você... Caralho! Sai, sai! Sai, você vai se voar. Vai se voar, que agora? Agora, agora! Calma, calma, calma. Calma, 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 fecha os olhos. Quando você abre os olhos, o Michael Jackson está pelado e está com os seios. Puta que lamera, que merda é essa? Que merda, que puta, que merda. Caralho, eu sou viado mesmo. Oh, caralho, caralho. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, amiga. Olha para cá, olha ali para a câmera. Você autoriza a colocar o seu vídeo no meu canal? Consigo, eu sou o Michael Jackson aqui. O Michael Jackson está com o tempo. Pessoal, se você gostou, curte, compartilha. Se inscreve no canal. Valeu!